Eu gosto mesmo é de reinar, até o suor descer, até a perna banquear O segredo da casueira é clássica, eu gosto mesmo é de reinar Até o suor descer, até a perna banquear Leleleá, o segredo da casueira é clássica, eu gosto mesmo é de reinar Mas treina muito nem sempre funciona, o treino tem que ser inteligente E a ajuda na gente que nunca mais abandona Eu gosto mesmo é de reinar, até o suor descer, até a perna banquear Leleleá, o segredo da casueira é clássica, eu treino Pra mim não é sacrifício, eu treino porque gosto de treinar É minha alegria, é meu filho, e não tem dia, não tem hora e nem lugar Eu gosto mesmo é de reinar, até o suor descer, até a perna banquear Leleleá, leleleá, o segredo da casueira é clássica E mesmo que eu não queira o corpo certo, e se eu não treino fico chateado Eu cancelo qualquer compromisso, mas o primeiro não há risco É meu momento sagrado, eu gosto mesmo é de reinar